Os coletivos, associações e entidades que formam o movimento negro no Brasil saem às ruas nesta segunda-feira, dia 20 de novembro, para realizar a vigésima marcha do Dia da Consciência Negra. Os movimentos enfatizam que um país racista não é democrático e cobram o fim do genocídio da população preta por condições melhores de saúde, renda e moradia. No estado de São Paulo, o Dia da Consciência Negra agora é feriado. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com o Teonílio Barba, que é deputado estadual pelo PT de São Paulo e também o primeiro secretário da mesa diretora da Alesp. Deputado Teonílio Barba, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Obrigado, Cosmo. Obrigado, Ana Rosa. Obrigado quem está nos acompanhando aí pela TVT e pelas mídias. Deputado Teonílio Barba, vamos falar então do 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, um dia importante. Em alguns estados do Brasil, algumas cidades tinham essa data importante, que é o dia que o povo preto sai às ruas para reivindicar seu direito, reparação histórica. Mas em algumas cidades não era feriado. Aqui no estado de São Paulo, o 20 de novembro agora é feriado em todo o estado, graças a um projeto de sua autoria. Queria lhe ouvir sobre a importância da data e também a importância aí do estado de São Paulo agora ter esta data como feriado estadual. Primeiro, a importância da data, Cosmo. Ela unifica todo o estado de São Paulo. Esse feriado do 20 de novembro existia em apenas 101 cidades das 645 cidades que nós somos do estado de São Paulo. Agora é feriado em todo o estado de São Paulo, além de ser comemorado o Dia da Consciência Negra, mas também o feriado. E por que é importante esse feriado? É uma reparação do estado de São Paulo com o nosso povo preto, com o nosso povo negro, negras e negras, pretos e pretas. Era uma dívida do estado de São Paulo. E o estado de São Paulo é um dos últimos estados a abolir a escravidão. Agora, como você fala do genocídio do nosso povo preto, ele não começa agora. Ele começa há mais de 335 anos atrás, quando começam a capturar os negros na África. Vários negros já morreram lutando lá na África para não ser capturados, não ser trazidos aqui para o Brasil. Outros morrem na travessia do oceano, outros morrem nas culturas de cana, de café e outras culturas. Outros morrem na famosa Lei Áurea, na famosa Lei Áurea do dia 13 de maio. Já que a mão de obra vai ser substituída por uma mão de obra remunerada, o que fizeram com os negros? Ao invés do governo fazer um processo de reforma agrária, dando parte de terras para os negros, eles foram jogados para fora da senzala, jogados na beira da estrada e passaram a morrer de fome, de frio, de sol, de chuva, de tempestade na beira da estrada. E hoje você tem o genocídio praticado pela cor da nossa pele. O fato de ser preto seja suspeito para a força de segurança do Estado e para as forças de segurança do Brasil inteiro. Então, nós temos que combater esse danado desse racismo das forças de segurança a passar a julgar as pessoas pela cor da pele. Não dá para a gente aceitar toda hora um pretinho nosso, uma pretinha nossa, sendo mortos pela força de segurança do Estado de São Paulo ou de outros estados do Brasil, porque não é só em São Paulo, isso acontece no Brasil inteiro. Então, é uma data muito importante. E uma data importante, que é para trazer à luz do dia o debate de uma política antirracista. E, Barba, aproveitar que o senhor trouxe todo esse histórico da população negra no Brasil, vou trazer um dado recente, que é a pesquisa da rede de observatórios, que diz exatamente o que o senhor colocou sobre a morte de pessoas negras pela força policial. No Estado de São Paulo, foram mais de 60% das pessoas assassinadas por policiais que são pessoas negras. A pesquisa tem o nome de pele-alvo, a bala não erra o negro. Aí eu gostaria de ouvir o senhor, qual que é a importância de a gente fazer esse olhar sobre essa situação, sobre esse cenário, ter essas pesquisas e como trabalhar em cima delas para combater o racismo, para ter uma postura antirracista? Veja bem, nós temos uma luta, Ana Rosa, que é contra a intolerância, qualquer tipo de intolerância. Isso significa que nós queremos só ser tolerado? Não, nós queremos, nós exigimos respeito. Nós exigimos respeito. Veja bem, o racismo que se pratica no Brasil hoje, principalmente através do genocídio da nossa juventude negra, é uma coisa estrutural. Já se fixou no Estado e no poder, no Estado e no poder que a cor da pele define, a cor da pele define o que você é. E nós precisamos exatamente combater isso de que maneira? Com políticas públicas, com políticas inclusivas, com políticas que a gente consiga fazer parte da disputa do poder nesse país. O que é disputar o poder nesse país? É dizer que eu posso, eu como negro, como mestiço, neto de público, que é o nosso ídio brasileiro, neto de escravizado, porque meu avô paterno nasceu na Senzala, eu posso chegar à Assembleia Legislativa. Isso é disputar o poder político. Significa que eu posso disputar a Câmara de Vereadores, a Prefeitura de São Bernardo, nós, negros e negras, podemos disputar a Câmara de Deputados Federais, o Senado, a Presidência da República, o Governo do Estado. É onde está localizado uma grande parte do poder, e poder que decide o que nós vamos fazer de política de segurança pública, de política econômica, de política de saúde, de saneamento básico. Então, isso é uma disputa. Aonde é que está a outra parte do poder? Está organizado nos setores econômicos. Dificilmente você vê o negro igual o Cosmo, seu CEO de uma companhia, ou seu segundo cargo mais importante ali naquela companhia. Então, ou de uma instituição financeira, de um banco. Então, é onde está mais encrustado o racismo. Que começa nos cargos de poder de decisão. Então, vamos olhar na Assembleia Legislativa hoje, cresceu um pouco uma parte da bancada preta na Assembleia Legislativa, de homens e mulheres. Mas ainda é muito pequeno, já que nós somos a maioria da população brasileira. E começa a ter um fato importante, que as pessoas se auto-reconhecendo como negros e negras, como pretos e pretas. Mas é um número ainda muito pequeno, um pouco mais de 20%. Essa pesquisa, Ana, que você falou, eu acompanhei parte dela, porque nós temos que estar com os dados atualizados. de toda a população morta no estado de São Paulo, mais de 60% são negros e negras e jovens. Jovens que poderiam ter um caminho brilhante pela frente. Mas quando a gente olha, Ana, o IDH do país, como é que se mede o IDH? É de 0 a 1. Então, até 0,499, que é menos de meio, é um IDH baixíssimo. De 0,5 até 0,799, é um IDH médio. De 0,8 para cima, é o IDH bom. O Brasil, hoje, o IDH dele deve estar em torno de 0,758, 0,756. Pegando toda a população. Se você tirar, extrair desse IDH a população negra, isso vai para 0,97, 0,98 ou 1. E esse IDH é medido com o quê? Com base em três indicadores. Renda, saúde e educação. O que é a educação? Quanto mais tempo na escola, mais gente na escola, mais tempo nas universidades, melhor é o nível de educação de um país. E os negros têm muito pouco acesso a isso. Principalmente na questão do ensino superior. O que é a questão da vida, da saúde? Como é que se mede? Quanto mais aumenta a longevidade, a nossa expectativa de vida. Hoje deve estar a mulher em torno de 76 anos, o homem em torno de 74 anos. Mas quanto mais tempo você aumenta a longevidade, significa que mais acesso à saúde o nosso povo tem. E isso no Brasil aconteceu graças a uma luta histórica nossa, de povo preto e brancos, operários, da classe trabalhadora, por um sistema universal de saúde, que foi a criação do SUS, lá na Constituição de 88. E o que é a renda? Como é que se mede a renda? Quanto maior é o PIB do país, que é o produto interno bruto, toda a riqueza que se constrói, quanto mais ele aumenta, significa que maior é a renda per capita do país, se distribui mais renda. Você pode ter um processo de distribuição de renda melhor do que a tal da concentração de renda que existe hoje, onde talvez 200 famílias no Brasil têm a maior renda do que toda a nossa classe média operária. Então, esses três indicadores são extremamente importantes para medir como é que nós estamos. E como é que estão os negros? Onde é que eles estão? Os negros estão organizados aonde? Nas periferias da cidade, nas comunidades, nas favelas, nos cortiços, nas encostas dos morros. É assim que é organizada a nossa sociedade. Infelizmente, é dessa maneira. E nós temos que lutar o tempo todo. É uma luta permanente, constante, dia, dia, outurna. Uma luta de outurna para melhorar cada vez mais esses indicadores. E essa questão do genocídio só vai acabar quando nós mudarmos o conceito da polícia militar, da polícia civil, da polícia científica e das forças armadas do nosso país. O que é mudar esse conceito? É preparar eles primeiro para atender o cidadão. Você é formado na polícia primeiro para poder matar. Não é para formar o cidadão. Não é como se aborda o cidadão. Então, gente, nós temos um grande desafio pela frente. E o que muda esse conceito? O que muda esse conceito é exatamente quem ganha na política. É quem ganha os governos. É que muda esse conceito. É como formar bons policiais e tem bons policiais na polícia. É uma parte menor da polícia que mancha lá a história da polícia. Então, nós temos vários desafios pela frente. Barba, e quando você trouxe no início da nossa conversa a questão dos lugares de poder de decisão, é engraçado que nem mesmo quando os pretos e pretas, os nervos e nervos chegam a esses lugares, eles estão isentos de sofrerem racismo. Por exemplo, recentemente, na Lespe, uma companheira sua, deputada, mulher negra, foi vítima de racismo. O SOS Racismo na Lespe foi para cima, você junto com outros deputados. Mas, para além disso, eu queria que você... Nosso tempo está acabando, mas temos dois minutinhos. Eu queria que você falasse disso, do trabalho do SOS Racismo na Lespe e também das cidades que lutam, são antirracistas. Como que é São Bernardo, por exemplo, a sua cidade? São Bernardo, infelizmente, o prefeito aqui estava fazendo tudo ao contrário. Ele estava fazendo o quê? No dia da consciência negra, encontro da comunidade japonesa, comunidade de nossa irmã, que nós não temos nada contra, desde que ela não seja fascista e nem nazista. Num outro momento, fez o encontro da comunidade alemã, comunidade importante no nosso país, que também não temos nada contra, comunidade de nossa irmã, desde que não seja fascista e nazista, extrema-direita, não temos nada contrário. Então, eu promovi um encontro com o procurador-geral do Estado, Mário Sarrub, ele é procurador-geral da Justiça e chefe do Ministério Público. Promovei o encontro, nós e o movimento Meninos de Rua, movimento Resistência, mais o movimento negro, mais o SOS Racismo, coordenado pela companheira Yara Bento, que trabalha comigo, é minha assessora, que coordena lá o SOS Racismo, trabalha comigo desde o meu primeiro mandato, e lá o Mário Sarrub apresentou para nós o seguinte, que eles criaram um projeto de cidades antirracistas, de cidades antirracistas, mas que não é obrigatório, é por adesão. Aí eu provoquei o procurador, eu falei, então, vamos convidar o prefeito da cidade de São Bernardo para assinar essa política de uma cidade antirracista. Então, por exemplo, essa semana aqui vai ter festa da Consciência Negra do dia 18 ao dia 20, mas era um prefeito que acabou com a capoeira nas escolas, derrubou alguns templos de religião de matriz africana, derrubou algumas igrejas, as igrejas ele reconstruiu, mas os templos não foram construídos. Até hoje não se aplica na cidade de São Bernardo a Lei 10.639, aprovada lá em 2003 pelo presidente Lula. Então, tem várias coisas, mas existe avanço. O feriado no estado de São Paulo é um avanço. O presidente Lula, esse ano, quando assume a presidência da República, ele transforma a injúria racial em crime de racismo inafiançado, que as pessoas estavam cometendo racismo, ele dizia, o advogado dela fala, não, olha, foi apenas uma injúria racial, saía pela tangente, a pena era menor, pagava uma multa, não, agora não. Agora, injúria racial é crime. Então, nós estamos dando passos, passos importantes. E o que aconteceu com a deputada Ediane Maria, também com a deputada Tainara lá atrás, no primeiro semestre, duas mulheres negras, o que aconteceu com a deputada Ediane, nós fomos para cima, e obrigou todos os deputados que estavam presentes ali, independente da coloração partidária, a condenar o ato da pessoa. Aí, veio um deputado, que eu vou preservar o nome daqui, diz, olha, ele é uma pessoa ineputável, porque já tem mais de 80 anos, que tem há 100 anos, se praticou um ato racista, nós vamos combater, porque isso é pedagogo, isso é fazer uma correção, nós não podemos permitir que a pessoa seja avaliada pelo jeito do seu cabelo, pela cor da sua pele, pela sua religião, nós não podemos permitir isso. Então, Cosmo e Ana, é uma luta que nós vamos ter que fazer dia a dia, todos os dias, todos os segundos, todos os minutos, todas as horas, todos os dias, todas as semanas, todo mês, todo ano, até que um dia a gente tenha um respeito, a gente não precisa se preocupar com o tipo de coisa que nós estamos preocupando hoje, que é o preconceito. E não é só o racismo, é o racismo, é o machismo, é a LGBTfobia, a transfobia, a xenofobia, a intolerância religiosa, tudo isso faz parte de um programa do meu mandato, que eu vou sempre lutar contra isso. Então, eu me vejo muito incorporado nessa luta. Perfeito. Conversamos com o Teoninho Barba, que é deputado estadual pelo PT de São Paulo e primeiro secretário da mesa diretora da LESP, que é a Assembleia Legislativa, onde se reúne os deputados. Pois não, deputado? Só para a gente falar de duas coisas, eu falei de São Bernardo. São Bernardo, qual é o racismo que o prefeito estava praticando? É o racismo institucional. E aí a gente tem o racismo estrutural. Qual que é o racismo estrutural? É invisibilizando aquilo que os negros fizeram nesse país. Olha que os escravos, os escravizados, produziram nesse país que é muito imenso, a cultura, a gastronomia, a dança da capoeira, as religiões de matriz africana. E nós somos invisibilizados por conta de um racismo estrutural que começa com aquelas coisas. O Cosme é preto, mas tem alma branca. Que cor que é sua alma, Ana? Você sabe? A alma tem cor? O Cosme é preto, mas é gente boa. O barco é preto, mas, sabe, ela é preta, mas é gente boa. Aquela sexta-feira negra, ou estão tentando denegrir a nossa imagem. Então, isso foi uma coisa que foi plantada na sociedade. E foram vários sexos se plantando isso. E agora, para desconstruir isso, não é fácil, mas nós não vamos parar de lutar para desconstruir esse racismo estrutural e, principalmente, o racismo institucional. Com certeza, deputado. A gente agradece demais a sua participação conosco aqui hoje falando da importância do 20 de novembro. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado, Cosmo. Estamos juntos. Abraço. Anteco. 膿. Anteco. 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 Tchau.